O positivo de ser absorvido Pretos africanos Pretos africanos Somos rastas Somos rastas na Ticongo, Big Man Somos rastas na Ticongo, Arianas Hoje eu vou mandar uma ideia Espero que vocês tenham colado uma pessoa Na hora de ir embora Volto com um pensamento a mais aí Uma ideia positiva E vamos fazer um freestyle normal Escute Rap nacional Escute Rap nacional Escute Rap nacional Rap nacional Rap nacional Escute Rap nacional Escute Rap nacional Viva Rap nacional E nem que nós somos loucos Pra dar a gasparada Os loucos de verdade é quem vem E não faz nada na guerra de estrada Só existe pensamento insano Lasca a vida de força Não vai mais segurar o banco E nem que nós somos loucos Pra dar a gasparada Os loucos de verdade é quem vem E não faz nada na guerra de estrada A gente pensa na cheia Mas o som é a caminho da de força Não vai mais segurar o dedo É a lucidez Tá declarando insanidade Bolsinho de santuário Mauvação e a língua Continua Escrevendo rap Diga o desfibrilador Se parar seus batimentos Em pleno movimento Depois de muito tempo O flow Debate do pulmão Ele também quer respirar Então inala o refrão Vai! O CDG SDG A o rap salvou E ainda vai salvar O CDG SDG A o rap salvou E ainda vai salvar O CDG SDG a o rap salvou E ainda vai salvar O CDG SDG a o rap salvou E ainda vai salvar Mas alguns só existem Não vivem Não admitem que estão perdendo o tempo Deixa doério É tudo que eu posso tirar agora O estudo que eu te dou é laborar, jogar fora É tudo que eu posso tirar agora O estudo que eu te dou é laborar, jogar fora É tudo que eu posso tirar agora Escute, escute, rap nacional Escute, escute, rap nacional Escute, escute, rap nacional Escute, escute, rap nacional Rap nacional, rap nacional Muito barulho, balute diretamente de São Paulo Com a sua banca, coisa simples, certo? Up progresso, rap nacional Consuma a cultura nacional Independente Tá tudo bonitinho aí, filho? Acha! Eu também tenho o que fazer Olha só, aqui em Sorocaba Eu vim lá de SP A rima começa agora e nunca acaba Se bate calma, eu sigo na palma Mas eu troquei a primeira letra Eu sigo na rima pra demonstrar Que o som rap é muita treta Eu sou rap nacional desde pequenininho E há muito tempo se vê esse caminho Cheguei em Sorocaba através da rinha Conheci os irmão e não perdi a linha Botarei com o guardão em várias vezes Pode crer e voltei aqui em várias vezes Já ganhei um super bom Trai na presença, os dois Eu vou gravar a sessão Pra mostrar que bonsão é uma coisa importante Ainda segue adiante, é relevante Família, quatro vidas, adertates Viva, louca, é saber chegar A minha porta, pinto do mesa Bocado, lixos, vira latazinho Tato, suburbio, tabata, banda da mata Pelos na rua, hip-hop na ação Quando é que tá meus irmãos? No imortal, bons criação Delibera e campanha, cada cintão que vem com tudo Soltando nos fones rex O DNA de nós fica bonito Re-invenção, tamo repazendo Pra ficar melhor em mostrar nosso malento Re-invenção, tamo repazendo Pra ficar melhor em mostrar nosso malento Não adianta de nada, seu bilhete único Na cidade que não para Por noite da bancada, porto dejo a madrugada Sem transporte público Do centro pra quebrada, se a dor te dá boiada Não adianta de nada, seu bilhete único Hoje na cidade que não para Por noite da bancada, porto dejo a madrugada Sem transporte público Com famílias inteiras incideradas no medo Mas não é todo espaço, não tem com pé É perigo na selva de pé e no caço Sem tira pra brilhar, ando sem dar passo em passo E passo com passo, sem é piscado Cheio de meu graço Faço história, vitória, sem tia, sem fracasso E o trabalho é piscado Enquanto o monstro só vai dar o braço Três e pega 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 Mas me conta muito, mas eu tô roubada pra cair Se explicou, perdi, não confesso Mas o que tá sendo que é dos garros e confesso Se acabar de amor, espera aí que eu consigo achar Aquela de tiração, de massacra De muito humano, que sem eu sou, eu não sou humano Gente disso, sempre que o meu ponto me soou Jamais de galo me soou Ainda nem no Rio me rouba, eu acredito de fazer valer isso Isso mesmo, saudações, que ingeriram grau Condemante no flow Mas me respeitou Fã que abraçou Fico no edificio Família, porém, porém Seguindo aqui a buscar Como já falou, com a data E o nome dos grupos que tá aqui Quem consegue? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Chega aí, irmão Chega aí, vai ter um convite, chega aí Vai ter um abraço de agosto De agosto, não vi esse soldado Cachorro topo Mas demorou no palco, tá? Chega na toca de leão Escute, gente nacional Dome que seu coração Dê um abraço de agosto A vida boa que não é bom Respeitar Ai, moleque, não se enche de gana Fica sabendo que os vagabundo também amam Eu não faço meu som pra ter grana, pra ter fama Nem pago negadinho pra lega Vamos dar pra cá Tchau né Vai ter stampos istotão pra ele Agora pra igcちゃ E aí Ai, meu irmão